O Atlético ainda, Pedrinho, tentou bater, olha o Ricardo Deu atrás Toninho Cerezo, chegou Misael, Misael levantando A bala vai cair quase dentro do gol, você viu, Toninho Cerezo Gol do Atlético Mineiro, Toninho Cerezo É o Caju, cruzamento passou, ficou o Serginho Olha o tiro, para a defendida pelo goleiro Paulo Isidoro Gol do Atlético Mineiro Bom lance do ponteiro esquerdo, cruzamento para a grande área, aparecendo o Pedrinho Olha o toque Gol do Atlético Mineiro, mas foi muito fácil o gol de Pedrinho Olha o Paulo Isidoro recebendo na frente do goleiro, bateu o Paulo Isidoro Paulo Isidoro, mais um gol para o Atlético Mineiro Olha o Pedrinho ganhando Muito fácil agora para o jogador Ricardo Serginho Mas que facilidade Que facilidade Cerezo Paulo Isidoro Olha a sombra para o Ricardo Levou o Ricardo Sobrando o Serginho Gol do Atlético Mineiro, Serginho Mas a jogada foi construída pelo Ricardo Olha a sombra para o Pedrinho Tiro de meta foi mal batido Paulo Isidoro Pegou o rebote Foi uma bomba Sete para o Atlético Zero para a Esportiva Goste o pé Olha a sombra